A segunda parte do Telejornal, o Senado dos Estados Unidos da América confirmou o nome do empresário Rex Tillerson para o cargo do Secretário de Estado da Administração de Donald Trump. Tillerson, de 64 anos, era até agora o presidente executivo da petrolífera ExxonMobil. Na votação, 56 senadores votaram a favor e 43 contra. No cerne da discórdia, as ligações do empresário a Moscou. Para os republicanos, Tillerson tem o perfil certo para liderar a diplomacia de Washington. O nosso país deixou de ser respeitado por muitos dos nossos amigos em todo o mundo porque nos afastamos da liderança internacional e deixámos de ser temidos pelos nossos adversários que são muito rápidos em preencher o vácuo de liderança em todo o mundo. Estou muito satisfeito por termos um novo secretário de Estado e uma nova equipa de liderança de segurança nacional. Se há uma coisa que considero que o presidente Trump fez bem, foi escolher pessoas boas. Agora, quando estamos a tentar responsabilizar a Rússia pela agressão ilegal na Europa de Leste, por crimes de guerra em Alepo e pela interferência nas eleições da nossa nação, como é que podemos confiar em alguém com um relacionamento tão próximo ao governo de Putin para ser o nosso secretário de Estado? Tillerson convenceu Trump para liderar a política externa da Casa Branca devido à fama de hábil gestor e negociador e pelos contatos que estabeleceu com vários líderes mundiais. O mais emblemático, aquele que mantém há décadas com Vladimir Putin. O presidente condecorou, em 2013, com a ordem da Amizade da Federação Russa. O líder da oposição congolese, Etienne Tchikedi, morreu aos 84 anos. Tchikedi foi um dos grandes defensores da liberdade e democracia no seu país. Ele morreu na Bélgica. O político era um dos defensores da democracia e assumia uma postura de oposição aos líderes na presidência do país. A notícia da morte do líder da oposição espalhou-se pela capital Kinshasa e assistiram-se a confrontos entre os seus partidários e a polícia. A morte de Etienne surge numa altura conturbada na história do país depois de o presidente Joseph Kabila ter recusado abandonar o cargo no final do mandato. Estava previsto que fosse Etienne a liderar um movimento de transição para chegar a acordo com Joseph Kabila. A República Democrática do Congo é um país cuja história tem sido marcada pela guerra civil, por golpes de Estado e por um regime autoritário. Trajos do cerimónio, pelo menos 1.200 homens dançaram no principal encontro zulo reunido em Bolene, na África do Sul. O leveste é uma mistura de peles de leopardo, calçados e igualmente imitações feitas na China. Madona Zungo, membro da comunidade sempre, explica que o leopardo é um dos animais que tem o poder, em termos de força, na forma de pensar, na forma de como é lidar entre os animais. Mas os leopardo são vulneráveis num continente em que a população humana está a crescer de forma muito rápida. O número de elementos da espécie está a decrescer muito porque perdem o habitat natural e porque as peles continuam a valer muito dinheiro e a compensar a caça ilegal. Estima-se que entre 1.500 e 2.500 leopardos sejam mortos todos os anos apenas para satisfazer a procura do chimbe, aí cerca de 15.000 peles estejam a circular na comunidade religiosa. Os ambientalistas esperam que a campanha a favor das peles falsas tenha sucesso junto de outros grupos tribais noutros países africanos onde o leopardo faz parte das cerimónias. Fred Branch, fundador do projeto de conservação do leopardo da África do Sul, lembra... Há muitos leopardos a ser mortos e, infelizmente, o leopardo não se reproduz com a mesma facilidade que outros animais. É um processo lento. E é aí que temos o maior problema. O leopardo, numa fase boa, terá três crias e, com sorte, apenas uma das três consegue sobreviver e chegar a adulto. Mas tem apenas 50% de hipóteses de chegar ao primeiro ano de vida. O grupo Pantera doou mais de 14.000 peles falsas de leopardo aos seguidores chimbe e a procura de peles verdadeira caiu cerca de 50% por causa desta campanha. As imitações, para além de serem mais baratas, também têm mais resistência à chuva. Os ambientalistas garantem ainda que estas peles falsas mantêm-se brilhantes durante mais tempo que as verdadeiras, que normalmente devem ser substituídas a cada 10 anos. Foi apresentado no Centro Cultural Brasileiro o livro Flores do Teu Coração. No Teu Coração, a obra poética de um bairro a guiar, é um relato poético da vida particular do autor na sociedade de São Tomécio. Flores no Teu Coração é a terceira obra do santomense Umba Aguiar. Uma obra poética que ao longo das suas 62 páginas, o autor fala dos seus sentimentos íntimos, das pessoas que envolvem e da terra natal. É um livro muito marcado pela ausência do meu pai. Por outro lado, é marcado pela minha vontade de querer intervir e mudar a situação social em São Tomécio. Como vocês veem, eu falo, deixem regressar no poema Sonhei com a Terra, deixem regressar todos os estudantes que partiram. Portanto, tem aquela relação com São Tomécio. Portanto, são os dois lados. O Umba é um romântico, no sentido que ele ama causas, ama pessoas, ama família, ama a sua terra. Expresso de uma maneira interessante. Eu acho que, fico sempre entusiasmado quando vejo um jovem a escrever, se há a cruzada mais persistente na minha vida é convidar as pessoas a escrever, mas só se, quanto mais nós lermos, melhor nós escrevemos. Umba Aguiar diz ser um escritor desgarado das regras de escrita poética e os seus versos são mais uma expressão daquilo que vive em alma. Embora essa espontaneidade, o autor considera que Flores no Teu Coração é uma obra mais trabalhada em relação às outras por si publicada. Para ser sincero, eu não vejo. Como eu lhe disse, eu escrevo. Escrevo aquilo que está a sair. A diferença é que neste momento, com o primeiro livro, é que neste momento houve alguém que reveu o texto. Viu corrigir os erros, sugeriu coisas. Esse verso não devia estar aqui, devia estar noutra estrofa. Enfim, coisas de gênero, mas eu não consigo avaliar a minha evolução em termos poéticos. Os meus sentimentos são outros, do primeiro livro, não são iguais. Falo de outras coisas, de outros momentos. Os meus sentimentos em relação até a Santo Meio Príncipe são diferentes. E é isso que eu ponho. A apresentação do livro decoreu no Centro Cultural Guimarães Rosa e foi acompanhada por declamação de alguns poemas da obra encadeada com o som de guitara. Amanhã, amanhã será outro dia. Terá solta oportunidade. E um dia, eu sei, verás a minha mente e lerás. A Casa da Cultura entregou peças de tecidos a 11 grupos de carnaval tradicional para a confissão de indumentários. Uma oferta que visa suprir uma das principais necessidades dos grupos. Com a festa de carnaval à porta, os grupos carnavalescos tradicionais estão a ultimar os ensaios para as apresentações. E para que no dia dos desfiles, os grupos possam estar melhor representados em termos de vestuários, a Casa da Cultura resolveu, em parceria com a Autarquia de Água Grande, oferecer estes tecidos a 11 grupos tradicionais. Tivemos uma reunião no dia 17 de janeiro, com todos eles, a maioria de 11 grupos, e eles colocaram-nos essa dificuldade, que um dos primeiros que tem é a indumentária. E nós não prometemos, mas dizemos que nós iríamos tentar, e nós citamos alguns contactos. E junto à Câmara de Estrela Grande conseguimos ver a sensibilidade, e então nós e a Câmara conseguimos dar a resposta a essa necessidade, que é a indumentária. Pensamos que quanto a essa parte está suprida o problema, e estamos esperançados em vê-los a fazer uma apresentação de carnaval tradicional, como sempre nos habitou. Os grupos que mostraram-se satisfeitos por terem já garantido as indumentárias, asseguram que as festas de carnaval tradicional este ano serão de surpreender. Fazer a falta era necessário para o grupo. Fazer a falta, e nós especialmente agradecemos pela primeira vez, direção de cultura, que nos apoiou com esse tecido, para nos divertirmos do carnaval. E também o seu grupo estará na rua, já irá participar no carnaval? Vamos participar na rua. Já está tudo? Sem problema. Já está tudo preparado? Estamos todos preparados, sim. No ano passado, nós atuamos, nós mesmos, estava doente. Esse ano voltamos lá. Insistir que é para fazer essa atuação para 2017 e para dar continuação sempre. Para mim é muito bom que a Casa da Cultura continue com estes gestos. Isso também faz, como é que posso dizer, criar o ânimo, ou seja, a vontade da parte também dos elementos em fazer coisas, porque não é preciso muita coisa, não é? Mas só esse gesto um bocado dá mais incentivo aos grupos culturais também a fazer coisas. Na noite do dia 23 de fevereiro, a Casa da Cultura prevê organizar uma noite de carnaval tradicional, uma atividade que já era habitual na casa, em salvaguarda da cultura nacional. O carnaval tradicional, o último dia será no dia 28, segundo o calendário. Significa que começa no dia 26, 26, 27, 28. Mas fazendo sempre um dia antes, dois dias antes do carnaval, será nesse caso no dia 24 de fevereiro. Temos aqui chamado Noite de Lundo, Noite de Carnaval Tradicional. Pensávamos de tê-los todos aqui presentes para fazer valermos aquilo que é o carnaval tradicional que nos habituamos a assistir quando nós éramos meninos. O convite está feito para a noite de carnaval tradicional, no dia 23, na Casa da Cultura. A Câmara Distrital de Mesos e o Liceu Maria Manuela Margarido realizaram esta tarde uma marcha em homenagem aos mártires da liberdade. A marcha que teve início na cidade da Trindade terminou na vila de Batepá. Foi na cidade da Trindade, onde a grande marcha do distrito de Mesos, em homenagem aos mártires da liberdade, teve o seu início. Vários jovens do distrito, alunos da escola Maria Manuela Margarido, professores e algumas figuras anônimas, deram culpa ao evento e marcharam pela exaltação da memória dos que foram martirizados e conduzidos à morte durante este massacre. A importância deste momento é a recordação de aqueles que lutaram por nós, sacrificaram por nós, e mais e mais e mais, porque somos importantes. Além de sermos importantes, quer dizer que lutaram o suficiente para termos o que temos hoje. Estamos a lembrar dos antepassados, o que aconteceu com nossos avôs, nossos familiares, antigamente. No marco da vila de Batepá, colocou-se flores em homenagem aos sacrificados nesta data. Depois, o momento foi de apresentação de atividades culturais diversas. O evento foi organizado pela Câmara Distrital de Mesos em parceria com a escola Maria Manuela Margarido. Nós estamos aqui para, no fundo, relembrarmos o esforço e o sofrimento que os nossos antepassados tiveram e para renovarmos o nosso compromisso junto a essa nação. Logo, eu acredito que nós estamos conscientes daquilo que são as nossas responsabilidades. Nós temos um país com todo o potencial, então temos que acreditar nele, temos que acreditar em nós, temos que acreditar no trabalho e temos que avançar. Atendendo que, no distrito, nós encontramos marcas que representam, até então, podemos dizer, cicatrizes desse acontecimento histórico que marcou o país, então a escola não podia estar de fora dessas atividades. Batepá é considerado um marco importante do massacre de 3 de fevereiro de 1953, porque foi nesta vila que inflamou a grande chacina que levou a vida de muitos santomenses do distrito de Mesos. O Museu Nacional acolheu na noite de ontem um concerto animado pela banda militar em homenagem aos mártires do massacre de fevereiro de 1953. A atividade insere-se no programa de atividades adusivas à comemoração do massacre de fevereiro de 1953. Coincidência ou não, o concerto foi animado pela banda militar, criada em março de 1953, na Polícia Indígena, pelo então governador Carlos Gorgulho, à cara da tortura. O convite constitui uma hora para os militares. É uma hora para as Forças Armadas e Santo Domingo em geral, porque é a Força Amada de Santo Domingo e Príncipe. E tendo em conta que estamos na véspera do 3 de fevereiro, que foi o dia do massacre de 1953, é uma data histórica, então o Ministério da Educação e Cultura nos solicitou para apoiar com este concerto, alusivo à data, e então estamos cá para isso. Isto é um concerto clássico, mas tendo em conta que o 3 de fevereiro é uma nossa data histórica, as duas, a primeira e a segunda música de abertura, a primeira música de abertura foi uma marcha clássica fúnebre para recordarmos os antepassados. E a segunda também foi uma música tradicional, mas que falava da nossa independência. Depois, para a frente, é que são músicas normais. Uma oportunidade para se manifestar a solidariedade para com o nosso passado histórico, afirmou José Diogo, presidente da Assembleia Nacional. Cá estou e estamos cá todos para manifestar, digamos assim, a nossa solidariedade sobre tudo, a nossa história e tudo de bom para o futuro do nosso país. O Ministro da Cultura vê a escolha do local como uma forma de valorizar os locais históricos ao mesmo tempo que homenageamos os mártires. Este ano quisemos, mais uma vez, tentar valorizar alguns lugares históricos ligados às pessoas que deram a sua vida para, digamos, para a construção da Santa Mensidade, como aqui no Museu, Fernando Dias e também em Baitepá. E cada ano que nós comemoramos essa data, estamos a renovar em nós, como São Tomenses, o nosso desejo de mantermos sempre a chama do nosso patriotismo acesa. e nós queremos também que continuemos a acreditar em nós, continuemos a viver numa nação onde possa haver coesão social e onde todos possamos colaborar para que o país possa crescer. Para o Ministro, a transmissão dos valores é tarefa de cada cidadão. Dependerá de cada cidadão, deve contribuir na transmissão desses valores. Portanto, não deve ser uma responsabilidade apenas do Estado, deve ser uma responsabilidade de cada cidadão. Nós acreditarmos na nossa história, valorizamos o que é nosso e tentar passar esses valores aos nossos filhos, aos nossos netos. Os participantes gostaram da iniciativa. É a primeira vez que venho a um espetáculo deste género em São Tomé e estou a gostar bastante, está a ser uma agradável surpresa, pela qualidade e pela variedade. Sabe que esse espetáculo está relacionado com uma data marcante em São Tomé, portanto, dia dos Mártires. Já tem alguma informação sobre essa data? O que é que sabe sobre o dia 3 de fevereiro? Sei que houve um massacre no tempo português, ainda, e que morreram várias pessoas. E o que é que acha desses atos comemorativos anuais, Sérgio? Acho que devem ser sempre assinalados, porque faz parte da memória de um povo. O repertório foi extenso, com cerca de 20 músicas, entre fúnebros, rumba, samba, boleiro, marcha, entre outras. É o final, para si em especial. Boa noite.